Fala galera, sejam bem-vindos ao canal Mundo das Espécies. Você provavelmente já sabe que as coisas não andam boas, que a natureza está pedindo socorro e que as coisas tendem a piorar, principalmente se não fizermos nada para mudar. O que talvez você não saiba é que em questão de apenas 10 anos, alguns animais podem simplesmente se tornar extintos. Então confira quem são eles a seguir. Número 1, o cagado Astrocheles inifora. Esse é simplesmente o cagado mais raro do mundo. De Madagascar, há apenas 300 desses animais no mundo inteiro. Em 2013, 10% de toda a população do Astrocheles inifora do mundo foi encontrada na mala de um contrabandista. O segundo é o lice ibérico. Em 2004, havia apenas 100 inícios ibéricos adultos. Os nascidos em cativeiros estão voltando para a natureza, em uma tentativa de repovoamento. Hoje, há apenas 300 destes animais vivos, o que representa um risco extremo de extinção. Em terceiro lugar está o rinoceronte de Sumatra. Essa é a menor espécie de rinoceronte, atingindo no máximo 1 metro de altura. A extinção desses animais tem a ver com a venda de seus chifres, que chegam a valer cerca de 30 mil dólares por quilo. Há apenas 200 que estão vivos atualmente. Em quarto lugar está o problemus simus. Esse mamífero se alimenta de bambu, que contém cianeto, substância venenosa. Não se sabe ainda como esses animais sobrevivem ao alimento que consomem. Até 1986, acreditava-se que eles estavam extintos, mas cerca de 100 animais ainda estão vivos na natureza. Só não se sabe por quanto tempo. Em quinto lugar está o tigre de Sumatra. Em média, 40 destes animais, infelizmente, são mortos por humanos todos os anos na Sumatra. Em 1978, mil destes tigres estavam vivos. O número hoje caiu para 400. Em sexto lugar está o leopardo de amor. Com apenas 30 espécies de amor no planeta, a reprodução ainda está mais difícil devido à endogamia, que nada mais é do que o sistema de acasalamento entre animais relacionados pelas ascendências aparentadas. As fêmeas dão à luz apenas um bebê de cada vez. Em sétimo lugar está a rã pintada da Palestina. Não foi vista por 60 anos. Até 2011, cientistas acreditam que apenas 14 dessas rãs ainda existem no mundo. A espécie mais próxima a ela morreu há 15 mil anos. Em oitavo lugar está a abistoma mexicanos. Essa salamandra era tida como totalmente extinta, até que duas delas foram vistas recentemente neste ano. Esse animal tem a capacidade de regeneração de membros e também, por isso, é considerado super importante para as pesquisas científicas. Em nono lugar está o Rafetus vinhoei. Essa é simplesmente a maior tartaruga de alga doce do mundo e há apenas quatro delas estão vivas. Em décimo lugar está o golfinho lacustre chinês. A espécie foi declarada extinta em 2006 e em 2007. Alguns sinais levaram a crer que alguns desses golfinhos ainda existiam, mas o número é pequeno demais para repovoar o meio ambiente. Então, galera, esse foi o vídeo de hoje. Espero que gostaram do conteúdo. Se vocês estão curtindo o nosso conteúdo, vão deixando o like, vão deixando sua inscrição. E até o próximo vídeo.